Bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Caio, aqui eu vou te ensinar a respeito de como você pode ter certeza que a sua tablet está funcionando, tá? E algumas dicas aí sobre como você poderia se acostumar com elas, tá? Então, sem musiquinha de intro, sem enrolação, vamos para o que interessa, é o seguinte. É muito comum, tá? Quando a gente inicia os trabalhos, utilizando uma mesa digitalizadora, ter uma certa dificuldade em relação à precisão, tá? Como que isso aqui vai comportar, em relação à pressão, configuração, mas é muito simples. A primeira coisa que a gente tem que se atentar é se essa tablet, essa mesa digitalizadora, tá? Ela está configurada da forma correta. Como eu saberia se ela está configurada da forma correta ou não? É o seguinte, se for uma mesa de tela, é bem mais tranquilo. Agora, sendo uma mesa, por exemplo, uma mesa comum, igual a que eu sempre dou exemplo aqui no canal, essas da Wacom, CTL472, essas da Intus, como que eu saberia se ela está funcionando bem? Que é a primeira coisa que a gente tem que observar. Imagina que aqui é a sua tablet, certo? E aqui o seu monitor. Se você clica nesse pedaço aqui da sua tablet, com a sua canetinha, aqui no seu monitor, a setinha tem que aparecer aqui. Se você sai arrastando a canetinha para cá, ela tem que ir acompanhando. Se você para nesse ponto, ela vem para esse ponto. Eu vou fazer aqui numa imagem para ficar melhor para você entender. Ó, agora está melhor. Então, por exemplo, se eu tenho a minha caneta aqui, eu clico ela bem nesse ponto aqui, nessa área aqui da tablet, o meu cursor tem que vir para cá. Se eu arrasto essa caneta, ou eu tiro ela, vamos supor que eu tirei ela, que é melhor para você entender. Se eu tiro ela da mesa, venho aqui e coloco ela nesse canto aqui, bem nesse ponto, a minha setinha tem que teleportar instantaneamente para cá. Se ela continuar aqui, e você for arrastando aqui nesse ponto aqui, e ela for vindo para cá, até aqui, ela não está com o driver instalado. Aí o que você tem que fazer? Você vai pesquisar pelo modelo, tá? Vai lá no driver, no site, onde você vai buscar o driver. Ou seja, por exemplo, vamos supor que é o Wacom CTL472. Aí você vai digitar Wacom, né? CTL472 driver. Aí você vai encontrar lá no site da Wacom, o driver para essa tablet, vai baixar ele correspondente. Talvez precise reiniciar, talvez não. E aí você testa. Então a única coisa que você tem que ficar atento é, colocou a canetinha no meio da tela, o mouse tem que vir para cá. Você tira a canetinha do meio da tela e coloca aqui no cantinho aqui embaixo. Você tirou e colocou. O mouse tem que teleportar para cá, tá? Ele tem que teleportar. Se ele não teleportar, é porque o driver aí está incompatível, está com problema. Você tem que buscar o driver aí para instalar. Então feito isso, é bem tranquilo. Posteriormente, a gente vai para a parte aqui de adaptação. Então o que eu recomendaria inicialmente para você se adaptar melhor à tablet. Primeira coisa, não trabalhe com ela inclinada, tá? Com ela dessa forma aqui, torto, tá? Trabalhe reto. Coloque ela reto com o seu monitor para você não ficar fazendo confusão. Dependendo da marca da sua tablet, às vezes ela vai ter um quadrado aqui no centro, aqui, ó. E ela vai ter uma área de resguardo, tá? Que não corresponde à área do monitor. Então você não precisa preocupar. Você tem que fazer o teste porque às vezes essa área aqui, ó, ela é menor. Então se você colocar ela nesse cantinho aqui, vai corresponder a esse canto aqui. O importante é ela teleportar. Por exemplo, a outra da Wacom 470, a área dela realmente que tem essa aplicação, ela é bem menor, tá? A 472 ela pega toda nessa área pontilhada. Mas isso é detalhe, tá? Você vai entender aí direitinho na prática. Então depois que a gente entendeu a questão do driver e que você vai trabalhar com ela reta para o seu monitor, tá? Trabalhar reto, não inclinado, não torto, evita colocar ela num canto assim muito de lado. Você vai ser mais feliz. A partir desse momento, eu recomendo você criar um arquivo igual eu criei aqui, pinta de cinza para não ficar muito cansativo visualmente, né? Crie uma camada nova e você pode pintar de preto ou branco. Eu recomendo você inicialmente testar fazendo linhas retas, tá? Faz linhas assim, ó, de cima para baixo. Depois, você pode fazer linhas na diagonal, você vai entendendo que quanto mais, às vezes mais rápido você fazer, mais rápido vai, mais certeiro, né? Vai ficar o traço. Só que isso aqui não é umas duas, três vezes, não. Você vai testar isso aqui fazendo, por exemplo, umas cem vezes assim, certo? Você pode brincar, por exemplo, eu recomendo você criar uma layer nova e faz o seguinte. Crie esse arquivo, crie uma layer nova, né? Aperta Ctrl A. Aí nesse Ctrl A você vai ter esse pontilhado. E o que você faz? Você faz linhas assim, ó, até preencher tudo, tá? Isso aqui é um exercício. É igual aqueles exercícios de violão, exercício de piano, exercício de qualquer instrumento. Então, isso aqui é um exercício, tá? Só para você treinar isso aí. Então, depois que você fizer esse exercício, você vai preencher, né, todinho, a folha todinha. Pode ser uma em cada altura, a ideia é só fazer linhas verticais. Você vai fazer linhas horizontais. Depois você pode testar fazendo linhas horizontais com tamanho maior, tá? Faz do lado direito, depois faz do lado esquerdo. Delete ela apaga, você não precisa ficar deletando camada. Depois faz na diagonal, certo? Depois que você treinar com linhas, treina com bolinhas. Faz várias bolinhas assim e preenche todinha a página. Depois você vem e faz bolinhas menores entre as bolinhas que você fez. Faz várias e várias e várias e várias, tá? Isso aí vai te ajudar. Quadradinhos, teste com formas geométricas, quadrados, tá? Triângulos. E por fim, espirais. Faz vários espirais assim. Igual você fez com as bolinhas, você vai fazer espirais, tá? Seguindo aqui a linha. Se você quiser posicionar a linha, você pode pegar essa régua aqui, ó. Você aperta Ctrl R, tá? Se você estiver usando o Photoshop, puxa algumas réguas e coloca assim para você ter um guia, tá? E aí você faz aqui as suas formas. Nessas réguas você pode fazer o exercício que você desejar. Recomendo trabalhar com formas geométricas assim. Espirais, bolas, triângulos, tá? Você também pode fazer losangos se quiser. E posteriormente, você enche a página, tá? Enche a página, por exemplo, duas vezes por dia. Você enche isso aqui, você vai ganhar mais precisão. E uma outra forma para você trabalhar a questão, a sua questão do controle seria a seguinte. Existe esse site aqui, ó. Eu vou deixar ele aí na descrição. Você pode fazer testes de precisão com o mouse. Ó, você clica aqui em Start Game e aí você vai clicando e entendendo isso aqui como que está funcionando, tá? Isso aqui te ajuda bastante. Tem vários sites desse aqui. É útil aí para você adaptar. Outra coisa que eu recomendo demais. Você trabalhar com tracing, tá? Para você aprender. É traçado por cima. Que seria o seguinte, por exemplo. Vou deixar esse fundo aqui um pouco mais claro. Tem esse desenho aqui do Goku, né? Eu tenho esse desenho aqui do Goku. O Goku é muito legal você fazer o seguinte. Tira a opacidade dele aqui bastante, tá? Isso aqui é só para você pegar destreza e precisão, tá? Tira a opacidade bastante. Dá um zoom. Ctrl mais, você dá zoom. Pega um pincel padrão mesmo. Deixa aqui pequeno, tá? Cochete de abrir, de fechar, se aumenta e diminui. E faz o tracing em cima. Você cria uma camada nova. E faz o tracing em cima aqui desenhando o Goku, tá? Então você pode fazer isso com foto. Você pode fazer isso com desenho seu. Inicialmente você fazer com desenho é melhor, tá? E aí você acompanha. Vai entendendo como que funciona esse lineart. Eu recomendo você pegar desenhos mesmo, tá? De início. Principalmente desenhos que tem o lineart ainda na estrutura dele. Igual a maioria dos animes aí vai ter. E aí você traça todas as linhas, todos os ângulos. Redesenha o Goku todinho. Nesse sentido assim. Só pelo amor de Deus. Tenho vergonha. Não posta esse aqui depois falando que você desenhou esse Goku aqui do zero, tá? Isso aqui é só estudo. Só tracing. E aí depois que você tirar o olhinho aqui, você vai ver na forma o desenho do Goku ali embaixo. Isso aqui é só pra treino, tá? Então você pode fazer isso aqui mesmo até com ilustrações suas. Você desenha no papel. Talvez você já tenha um domínio, certo? Você já tenha um bom domínio aí no papel sobre como você pode fazer essas estruturas, essas linhas e quer acostumar. Aí o que você faz? Você vai escanear um desenho seu. Escaneia, eu tiro a foto e manda pro computador. Salva ele no computador. E depois disso você pode traçar por cima do seu próprio desenho. Pega uma imagem, pega desenho de outra pessoa e faz. Mas aí logicamente, né? Isso aqui é um estudo. Não poste isso aqui. Tem que ter bom senso, né? Falando que você desenhou do zero ou coisa assim. Principalmente se tiver direito autoral. Coisas nesse sentido. E aí através disso, você fazendo o desenho por cima, né? Fazendo o tracing. Você vai pegando aí mais precisão. Isso aqui não é de primeira que dá certo, né? Às vezes você vai fazendo linhasinhas. Linhazinhas assim, que a gente chama de linha peluda, né? Linha mais iniciante. É comum fazer isso. Depois com o tempo você vai entendendo que se você passa, dependendo da velocidade, né? Da precisão, você vai pegando mais confiança. Você vai conseguindo fazer linhas mais orgânicas, né? E diretas. Olha só. Sem precisar ficar passando assim, fazendo curvinhas. E também tem uma questão que você pode utilizar. Eu não recomendo de início, tá? Você fazer isso, que é justamente pra você pegar aí uma destreza maior. Se você segurar R, você pode girar isso aqui, ó. E aí girando, às vezes facilita, tá? Às vezes facilita. Às vezes você tem determinada dificuldade de fazer em algum ângulo. Você pode girar isso aí. Depois você aperta R de novo. E coloca aqui, ó. Reset View. Aí ele reseta pra você, tá? Então, através disso, você consegue, ó. Aí você vai fazendo linhas mais retas, mais finas. Que vai facilitando. Mas aqui não é necessariamente uma aula de Line Art, né? É mais pra você acostumar com isso aí. Mas já ajuda bastante pra você pegar as manhas aí de como você pode fazer esses traçados. Vou deixar aí na descrição a recomendação de algumas... De três tablets principais aí, que eu gosto bastante. Já deixei elas em vários outros vídeos também. Mas caso você caiu aqui de paraquedas, você tá vendo aqui um dos primeiros vídeos no canal. Se você não conhecer, tá aí na descrição. Três delas muito boas, tá? Que eu recomendo. Então, eu espero que tenha sido útil. Espero que tenha ajudado. Valeu demais. Obrigadão. Sucesso. 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 Obrigado.